Então, parte da razão pela qual temos provações e dificuldades em nossas vidas e agora Deus não nos traz problemas, mas certamente Ele os usa para o nosso benefício, quando o inimigo os traz. Então, parte da razão pela qual Deus não remove todas as coisas ruins do nosso caminho imediatamente quando queremos, é porque aquilo nos dá prática. Vocês estão me olhando engraçado? Nos traz prática na paciência, na fé, no crer em Deus, no não desistir, na perseverança, no domínio próprio e no continuar a andar em amor quando as coisas em nossa vida são uma bagunça? E nós temos que ter isso, gente. Então, a melhor coisa a fazer quando estamos tendo problemas e estamos sofrendo é dizer, eu estou crescendo. Vai em frente, diabo, dê o seu melhor, ajuda-me a crescer. Estou crescendo e Deus está trabalhando.